Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA 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 É a continuão, é quem mais eu vi Foi do meu barilhão, na cara do sul É minha cabeça, o que disse a dor Não esquece a ver, na terra de minha mãe Foi a inspiração do meu Paraná Foi o meu barilhão, foi o meu barilhão Foi o meu barilhão, foi o meu barilhão Foi o seu servidor, de cavalo, de cabelo Foi o meu barilhão, foi o meu barilhão 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 Amém. Amém. Amém.